Pepe, cuidado. 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 Ixi, o Tyler foi desacordizado. O Tyler saiu. Vai, fica lá ali, Kai. Vai, para terminar o vídeo. Oxe, vai perder, Kai. Fala lá, ai não? Você que desconjunta tudo e... Tu não é não? Ai, a cabeça dele está no meio. Tata, deita aqui esse outro. Ria, deita, Ria. Tu está no meio. Bicho, está acabando. Pronto. Bicho, acabou. Quarantata, como é que come?